Olá amigos do Youtube, retornamos aqui novamente no nosso sistema de criação de peixe em caixa d'água Então nos reparem aqui que está tudo pronto o sistema aqui, os tijolos no fundo, o suspiro no meio Agora aqui pessoal, quando for nessa fase de alivinos, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte aqui, entendeu? O que eu faço aqui? Vou mostrar para vocês aqui O que eu faço aqui? Eu vou tirar esse joelho e vou colocar um T aqui Vou colocar um T aqui Por que? Porque daí a água quando cai na caixa, não cai com muita pressão para fazer aquele redemoinho no meio Para amenizar a circulação da água Por enquanto aqui eu vou só deixar como está, vou só tirar aqui no momento Para ele cair lá no fundo Vou deixar só isso Mesmo assim você repara que a oxigenação ela continua a mesma Olha lá que coisa bonita a oxigenação Só não vai circular a água por enquanto E aqui eu vou soltar então Vamos soltar uns alivinos Aqui eu vou guardar Vamos começar a soltar uns alivinos Olha que bacana aqui Estou aqui com o meu amigo Marcelo Estou aqui com o meu amigo Marcelo E vocês vão ver em algum vídeo É como eu falei para vocês Que conseguiu para mim Olha que bacana aqui Vai aos poucos aqui Vou até abrir um pouquinho mais Para a gente poder ver aqui direitinho E aí E nós vamos soltar uns alivinos Então pessoal Então pessoal eu deixei 15 minutos Boiando o saco Aí eu deixei Misturei água Da caixa dentro do saco Deixei mais 10 minutos E agora então eu vou começar a soltar E vamos ver Vamos lá ver São muito pequenininhos Eles vieram com 2 centímetros A 2 centímetros e meio Tá Então esse aí é o tamanho deles E nós vamos Então nós compramos com 2 centímetros A 2 centímetros e meio E aí pessoal Eu vou estar fazendo vídeo Por semana Mostrando a medida que ele Fica por semana Olha lá eles lá direitinho Tá vendo Daqui a pouquinho aqui Vai começar a aparecer então Em maior quantidade Que eles estão muito no fundo ainda Né Então Estamos fazendo todo o processo Ali Olha os alivinos Fazendo o processo tudo direitinho